E aí pessoal, tudo bem? Professor China mais uma vez, saudação para todos vocês, bom ver você aqui, aliás, bom que você está aqui, não estou te vendo, mas bom ter você aqui assistindo esse conteúdo, bom, hoje eu quero passar para você um dos ritmos que eu acho mais fácil de todos, acho que é o ritmo mais fácil de todos, que é o reggae, bom, tem uma particularidade que eu preciso passar para você, para você conseguir tocar isso com perfeição, mesmo você sendo um iniciante, isso é possível, só tem algumas coisas importantes que eu vou passar para vocês, duas coisinhas só, antes de mais nada, se você é novo aqui, se inscreva no canal, deixa seu like no final do vídeo, se você achou que o vídeo foi interessante, que valeu a pena o conteúdo e compartilhe com outras pessoas que querem aprender a tocar violão, se você é uma dessas pessoas que está tentando aprender a tocar violão, já tem um tempo, essa é uma playlist chamada Violão do Zero, essa é a aula, que eu não sei mais o número da aula, que é, eu acho que é a 29, ele fala 27, mas acho que é a 29, bom, é, então tem, né, tudo do zero, né, os primeiros acordes e tudo mais, nós viemos construindo de pouco a pouco, então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá, o link, é, dessa playlist Violão do Zero, você pode pegar lá do começo, se você quiser, ok? Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, para tocar o reggae, pessoal, é, antes de, antes de qualquer coisa, vamos lá, é, a coisa mais fácil de você conseguir tocar o reggae, né, é, fazer som limpo, o que que é som limpo? Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó, o reggae, ó, o reggae, eu vou tocar, agora eu vou explicar, é, depois, E toca assim ó... Em menor... Dó... Sol... E D... Bom, se você prestar atenção, isso não está nem parecido com o reggae. Por quê? Porque o som está sujo. E o que é som sujo? Quando eu faço aqui ó... E abafo as cordas, né? Tem que... O som tem que ser cortado. Então por isso que eu estou abafando as cordas aqui ó... Só que as cordas, elas estão vibrando por muito tempo. Isso não pode acontecer. Então a única forma de você conseguir tocar o reggae com som limpo, Infelizmente, todos os acordes tem que ser pestana. Todas elas. Todos os acordes. Ok? Por quê? Por causa disso aqui ó... Quando... Vou abafar as cordas com a minha mão aqui ó... Vou apertar. Se eu apertar aqui... Vai sair som. Se eu simplesmente encostar, né? Não estou apertando. Não sei se vai dar pra ver aí. Não sei se vai dar pra ver. Deixa eu chegar mais pra frente. Ó, agora deu. Aqui não dá pra perceber eu acho. Pela tela em linha não dá pra me ver. Aqui eu só estou abafando ó... Se eu apertar... Olha lá. Então é só abafar. Também que eu estou pondo pressão. E aqui eu não ponho pressão. Quando eu não ponho pressão... As cordas abafam. Esse que você tem que fazer com as pestanas. Então... Mi menor... Deixa eu sentar direito. Ei! Mi menor... Pestana... E eu abafo pra cortar o som. Ó. Quando eu alivio a mão aqui... Vou botar abafando. Todos ó. Aí sim... Fica parecido com reggae, né? Agora ficou parecido com reggae. Você pode ver que eu fiz a mesma coisa. Mi menor... Dó... Sol... E Ré. Mas aqui... O som é sujo. Então não dá pra tocar isso dessa forma. Este é o único requisito que você precisa entender... Pra conseguir falar que o som que você está tocando... Parece com reggae. Ok? Tá? Bom... Falando do ritmo... Tá? Falando do ritmo... Você pode tocar tudo pra baixo... Ou tudo só pra cima. Depende, tá? Ó. Tanto faz. Pra baixo ou pra cima. Normalmente... A gente toca pra cima. Normalmente. Ok? Eu vou manter o padrão... Tanto tocando pra cima. Nesse ritmo, tá? Tem como tocar diferente. Não é tão diferente assim. Mas... É... Parecido. Ok? Então a primeira coisa... Você pode começar tocando tudo pra cima. Professor China... É... Eu não uso paleta. Uso dedo. Tô usando o dedo. Tá? Eu tenho as unhas... Eu tenho as unhas... Como eu já falei, né? Não sei se vai dar pra ver. Eu tenho as unhas grandes. Pra mim não ter que usar paleta no violão. Ok? Mas na guitarra eu uso paleta. Mas pode usar só o dedo. Não vai fazer diferença não. Ok? Bom, agora o ritmo. Tá? O ritmo no reggae... O que dificulta um pouco pra iniciante... É que... Esse batido que nós vamos fazer... Tanto pra cima... Ou se você vai fazer pra baixo... É que ele é no contratempo. Tá? Ele é no contratempo. Não é na cabeça do tempo. Ele é no contra. O que é o contra? Então, a gente tá aqui, ó... Um e dois e três e quatro. E um e dois e três e quatro. E um e dois e três e quatro. Então, na cabeça... É o um e dois e três e quatro. O reggae é no contra. O contra é o e de cada tempo. É um e dois e três e quatro. E um e e esse e que é a batida pra cima. E isso é difícil de se acostumar quando você nunca fez isso. Então, é... Um e dois e três e quatro. E um e dois e três e quatro. 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 Pronto. Isso aqui é reggae, pessoal. Simples assim. Batendo a paletada pra cima ou puxando o dedo pra cima... Se você vai fazer pra baixo, não faz diferença. Um e dois e três e quatro. 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 Um e um e dois e três e quatro e um. Você pode ver que talvez que eu toco, dá pra ver minha mão alivinhando aqui, ó. Pra abafar. Tô vendo a telinha da câmera lá. Ok? Tem que abafar. Bom, isso aqui já é o ritmo de reggae. Simplesmente, aqui já deu Brasil. Uma variação é fazer a batida pra baixo e pra cima. É... E matar. Eu já falei sobre essa nota morta em alguma aula dessa pra trás aí. Tá? Pode ser feito também, tá? Um e dois e três e quatro. 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 Um e três e quatro. E, 4. Essa é uma pequena variação e preenche bem mais, tá? Fica legal se você toca com uma música. Aí o Ré quer dar uma pegada um pouco melhor, baterá o chimbau, ok? E você faz esse. E preenche muito mais, ok? Galera, é isso aqui. Reggae, não tem outra conversa. É isso aqui. Se você quer escutar um reggae, no violão não tem tanto, né? Quer dizer, do que eu vou falar agora, tá? Se você escutar reggae mesmo, o pessoal usa muita guitarra, né? É muito difícil você ver em violão. Mas é legal fazer no violão. Charlie Brown gravou tudo com violão, quem disse que não pode? É isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que você tenha entendido também. Se você gostou, já deixa o seu like aí no botãozinho do joinha, ok? E se você não é inscrito, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo com outras pessoas e a gente se vê no próximo vídeo. A gente vai ter o acompanhamento do reggae com acordes e etc e tal, ok? A gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! A gente vai ter o próximo vídeo.